Nós estamos distante, então, de uma terceira guerra mundial. Distante a gente não está, porque a guerra da Ucrânia mostrou uma coisa que, para quem não acompanha a política internacional, que é a guerra não saiu da realidade dos países. A interação dos países ainda é feita na base da violência, na base da força. Mas é uma guerra local. Essa guerra é local, mas dado que a Rússia é uma superpotência, uma potência regional, superpotência não mais, mas uma potência regional, e ela é um país com o maior arsenal atômico do mundo, e ela está atacando e invadindo um outro país dentro da Europa, e é um país gigante, com 42 milhões de pessoas, ela é uma guerra com um potencial escalatório enorme. E aí ela pode virar uma terceira guerra mundial. A minha leitura é equivocada quando a gente pensa que países importantes do Ocidente não compraram a briga como muita gente imaginava. E a Rússia está tendo dificuldades com a própria Ucrânia. Imagine se os americanos com seus aliados se aproximassem. Foi um pouco frustrante nisso? No começo todo mundo falava assim, meu, a terceira guerra, alguém pode apertar um botão ali e o negócio pode ferver. Só que aí foi dando uma diminuída. E os outros países, você mesmo mencionou, eles não compraram essa batalha, eles vão ajudar de alguma maneira, mas não falaram, a gente vai aí junto com vocês, até porque a Ucrânia não está na OTAN. É, mas ninguém está indo lá porque sabe que se for a terceira guerra mundial. Então. Então esse é o primeiro ponto. Não foi para não ser terceira guerra mundial. Mas ainda tem chance de ser? Tem, porque ele tem o botão. Porque a Rússia pode lançar uma bomba atômica a qualquer momento. E as chances dela lançar, quanto mais fraca e aquada ela se sente, são maiores do que se ela estiver forte. Se você é forte, você está ganhando, você invade outro país, foi uma mata, foi fácil, conquistei tudo. Você não precisa usar a sua super arma. Agora, se você está fraco, se nos meios convencionais de combate, que é o seu tanque, seu avião, seu helicóptero, você não consegue nada e você quer ser uma grande potência, você tem o status, você tem o objetivo de conquistar outros países e você começa a se sentir acuado e preocupado, as chances de você usar a sua super arma aumentam. Então, assim, não dá para a gente descartar que pode virar uma terceira guerra mundial, dado que o país envolvido é a Rússia.